Essa é pra bater nos paredões, do jeito que a favela gosta Pensa o urbano, joga a peça pro alto, joga a peça pro alto Joga goque, joga nove, joga quarenta do pente alongado As gostosas da favela se aplica no lança Acendo uma chama, ela já balança a peça Eu chamo o nome do coroa, a loja já tá ativada O paredão já tá batendo, a pistola engatilhada Os azulados tão pedindo, as gostosas tão querendo Joga o rabo, joga o rabo, vem, vem, joga o rabo na peça do bravo Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo com o bravo azulado Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo na peça do bravo Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo na peça do bravo Joga o rabo, joga o rabo na peça do bravo Joga baixinho, joga baixinho Alô, tô paredão, esse é pra bater todas as favelas Joga a peça pro alto, joga a peça pro alto Joga goque, joga nove, joga quarenta do pente alongado As gostosas da favela, se aplicar no lança Acendo uma chama, ela já balança a dança Eu chamo o nome do coroa, a loja já tá ativada O paredão já tá batendo, a pistola engateada As bravas tão pedindo, os azulados tão querendo Joga o rabo, joga o rabo é agora Joga o rabo na peça do bravo Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo com o bravo azulado Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo na peça do bravo Joga o rabo, joga o rabo, vem, 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 vem Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Joga o rabo na peça do bravo Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo com o bravo azulado Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo na festa do brabo Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo pro brabo azoado